Que saudade desse varão irmãos, eu conheci ele quando ele estava na bicicletinha E ele pedindo, ah irmão, ora aí pra esse pneu não furar Porque se não furar eu não vou poder ir lá fazer a obra Eu falei, querido, o dia que Deus revelar a sua vida pras pessoas Você nunca mais vai parar Sabe irmãos, e hoje é muito difícil conseguir uma agenda com esse varão Porque Deus honrou ele, amém? E eu gostaria, irmão, sabe, essa igreja sempre abençoa E eu gostaria que você ficasse de pé, que nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre esse varão Vem cá esposa também, vem aqui Porque quando a gente fala, irmãos, que vai invocar as bênçãos sobre o homem A gente invoca também sobre a esposa, os filhos Sabe irmãos, nós viemos aqui porque Deus ele é misericordioso Nós viemos pra adorá-lo, honrar o nome dele Mas nós estamos aqui como igreja, levanta tua mão você que crê As bênçãos que você quer pra você, você vai desejar pra esse casal A casa que você desejaria ter pra você, você vai desejar pra eles O carro que você desejaria ter pra você, você vai desejar pra eles As finanças que você desejaria pra você, você vai desejar pra eles Aleluia As viagens que você desejaria pra você, você vai desejar pra eles Porque assim diz o Senhor Eu vou começar a te levar agora Nos quatro cantos Se prepara, homem, remandume, está aí Porque as promessas maiores vão começar a se cumprir Aleluia Eu te coloquei uma unção escondida E a partir de hoje ela vai ser manifestada Porque o preço foi pago Xanamama subekebe, levanta a mão pra cá Pai, olha aí o teu servo, Pai Passou domingos, Pai A esposa dele, isso querido, clama Pai, nós desejamos pra ele, Pai Pai, coisas grandes no Senhor Ô Senhor, alarga as fronteiras do teu servo Meu Deus tem misericórdia Eu creio, meu Pai, que o tempo da honra está chegando na vida dele Eu creio que o tempo da promessa se cumprinde com profundidade Já está chegando, Pai Ai Espírito Santo, toma esse casal na terra Levanta eles, Pai De forma, Senhor, que ainda esse Brasil não viu Que esse mundo ainda não viu Deus, começa a derramar ainda aquela unção maior Aquele dom, Senhor, de prodígio e maravilha Ai Ramondói, serebekebia Porque o creme é o Pai que já está com ele E vai ser desativado nessa noite E o Senhor, meu Pai Continue abençoando a vida dele Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém Então aplauda o Senhor Jesus, que ele merece Pastor Domingos Glória a Jesus Deus salve os irmãos com a paz do Senhor Glória a Jesus Deus abençoe, Pastor Luciano Deixou eu vir adorar a Deus junto com vocês Muitos anos Muitos anos, mas muitos anos Que a gente não se vê Eu estou feliz porque Deus confiou a ele Um rebanho abençoado Eu poderia ficar aqui ouvindo os louvores A noite toda, estava bom demais Muito bom Deus em Cristo te abençoe por ter vindo Primeiro livro das crônicas, capítulo 4 Abre sua Bíblia aí Versículo 8, 9 e 10 do capítulo 4 de 1ª crônicas Está escrito assim E Cos gerou a Anubi e a Zobeba e as famílias de Arael Filho de Harum E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos E sua mãe chamou seu nome Jabes dizendo Porquanto com dores o dei a luz Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo Se me abençoares muitíssimo E meus termos amplificares E a tua mão for comigo E fizeres que do mal não seja aflito Na minha Bíblia tem uma exclamação Com uma reticência Três pontinhos Quero crer que na sua também Depois da reticência está E Deus lhe concedeu O que ele tinha pedido Fecha a sua Bíblia Senta aí e me dá um cardim só Viu de tempo Ouça bem O que nós estamos vendo aqui No 1º livro das crônicas Capítulo 4 É Uma história tomando um outro rumo Você percebeu que o escriba começa Narrando a genealogia dos filhos de Judá E quando ele pronuncia o nome Harum Ele põe um ponto Significando que acabou O argumento cessou E ele tinha tudo para continuar Com o versículo 11 dizendo E que Lube gerou Mas ele não continua Ele coloca e foi Jabes Quebrou o protocolo É preciso entender que O nome define tudo para um judeu O judeu ele não é desorganizado Enquanto a mulher está na fase da gestação O pai está procurando o nome Porque o nome define presente e futuro Agora Observa que nessa tenda aqui O que nós estamos vendo é uma mãe Que teve uma gestação difícil Complicada E na hora de dar luz ao menino Ela sente dores terríveis O menino nasce E ela põe o nome Jabes Lama tirada com a par Causador de angústia Causador de dor Causador de desespero O menino já nasce Com o nome carregado De estigma de fracasso Na ótica humana Não tem futuro Não vai dar em nada Um zero à esquerda Um zero ninguém Eu fico imaginando O menino crescendo Os coleguinhas fazendo zoeira Ou causador de dor O lama rapado com a par Imagine uma festa de aniversário Quem é que quer abraçar alguém que causa dor? Ninguém Eu imagino trazendo o presente Colocando na mesa E de longe dizendo Feliz aniversário Mas a minha Bíblia E a sua Está dizendo Que o menino Que na ótica Não tem futuro Não está reclamando Da sorte Não está murmurando A Bíblia diz Que ele está Orando Se o menino Está orando O menino Está dizendo Primeiro Eu não estou nem aí Com o que pensam Não estou nem aí Para o que falam Eu vou orar Porque a minha história Não está pautada Definida Nas coisas da terra A minha história Está definida Nas coisas do céu Eu nunca vi Alguém que ora Ei monte da Cezã Eu nunca vi Alguém que ora Morrer no fracasso Morrer na batalha Morrer no vale Não Pode até passar pelo fracasso Mas termina no sucesso Pode até passar pelo vale Mas vai terminar na mesa Pode até perder batalhas E quem não perde batalhas? Pastor, o senhor já perdeu Demais Pode até perder batalhas Mas não vai perder a guerra O que é orar, pastor? Relacionar-se com Deus O que é a oração? O oxigênio de um cristão O cristão que não ora Ele é um cadáver Que anda e fala O cristão que não ora Não tem relacionamento com Deus Haja vista Deus não é um ser Virtual Que as vezes está on Outras está off Precisa apertar um botãozinho Esperar a tela abrir E se o CPU Tiver contaminado Não vai funcionar Deus não Deus é um ser vivo Dói as vezes Mas eu vou falar Nós somos virtuais demais É a pior geração A geração do Instagram Hotmail Facebook Fanpage Twitter Whatsapp Messages Não é pecado ter Mas tem gente que Acorda virtual Anda virtual Almoça virtual Vem para a igreja virtual Levantou Não orou Tomou café Não orou Almoçou Não orou Lá no meu interiorzão De Minas Gerais A tarde a gente chama de merenda Merendou Não orou Vem para a igreja Não orou E quer milagre Não tem Lá em cima tem um pai Que não tem whatsapp Não tem fanpage Nem hotmail Nem mensagem Nem twitter Nem instagram Tá sentado no trono Olhando pras águas do trono Agora E tá dizendo Se falar Eu respondo Se pedir Eu dou Se bater Eu abro Eu tô percebendo Que esse povo É de oração Oração Muda tudo Quer ver? Dona Rebeca Ela estéreo Senhor Isaac Ora Engravida Meu Deus Os profetas De Baal São desafiados Elias Para mostrar O poder Da oração Ele joga água No altar Molha tudo E orou Deus mandou fogo Queimou tudo Eliseu Pegou Cem pãezinhos Orou Multiplicou Cuidou do exército Jesus Olhou para a sepultura De Lázaro E orou Orou Passou Orou E disse Pai Tudo que eu te peço João 11 Tu fazes Lázaro Ressuscitou Por quê? Porque Deus Tem um compromisso Muito sério Com a oração É mais ou menos assim Quer ver? Segundo Crônicas Capítulo 7 Versículo 13 e 14 Olha o que Deus disse Se eu Serrar os céus Não mandar a chuva Mandar o gafanhoto Para destruir a lavoura Olha o 14 Mas Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face Eu ouvirei do céu Perdoarei Perdoarei A gente tem que orar mais Olha o que Tiago escreve Na sua epístola Capítulo 5 Tiago escreve assim Versículo 16 A oração de um justo Quantos justos? Quantos? Um justo Vírgula Surte muito Vírgula Em seus efeitos Surtir É Fazer acontecer Efeitos Abrir O maior pedido O menor pedido Da Bíblia Quem fez Foi Jabes O menino que não tinha futuro Agora percebe que ele está orando E tem uma exclamação E tem uma reticência Reticência é como uma vírgula É tempo indefinido Não tem nenhum historiador Que foi capaz Para dizer Jabes Orou tanto tempo Não tem Reticência significa Que ele continuou orando E Deus ficou Calado O menino estava na prova Estava orando E Deus Não falava nada E silêncio de Deus Machuca Silêncio de Deus Fragmentaliza O psicológico O silêncio de Deus Dói É mais ou menos assim Eu sei Foi oito anos E quatro meses De silêncio O silêncio de Deus É mais ou menos assim Você vem ao culto Adora a Deus Ora Ouve a palavra Recebe a benção apostólica Volta para casa Sem Deus falar O que você queria ouvir Isso machuca demais Agora Não está escrito Que ele parou Tem a reticência Significa que ele Na prova Mas orando Tudo dando errado Mas orando E Deus caladinho Eu estou pregando Para universitários Pessoas de nível superior O analfabeto Aqui é o pastor José Domingos Mas eu estudei um cadinho Muito pouquinho Lá na roça Eu me lembro Que na minha época Era cinco aulas Por dia Cada aula Tinha cinquenta minutos E no dia Que não tinha prova Parece que a professora Engoliu um rádio Ligado na voz do Brasil É Tepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Mas no dia de prova Enem então, que é um dia todo Vê se não é assim A gente chega na sala Parece que a professora dormiu lá dentro Ela já está lá esperando a gente Entrega o papelinho E fala, boa sorte A gente senta, põe o papelzinho na mesa E parece que a aula não vai terminar É um silêncio profundo Agora Vê se não é assim É silêncio profundo Porque estamos fazendo prova Mas a professora não sai De dentro da sala A professora não tira o olho Do aluno E vira e mexe, ela passa Perto do aluno, dá um toque No ombro dele, pra ele sentir Através do tato Que ela está na sala Já tem gente Entendendo A minha e a sua Bíblia Jesus é chamado de Rabi Rabono Mestre Professor E talvez você veia o culto E o professor te submeteu a prova E ele não diz boa sorte Ele coloca a prova E ele fala Sede forte E está calado Quer ver? Só quem está no silêncio de Deus Eu também estou Agora Vê se não é assim Você está na prova Deus está em silêncio Mas Não te deixa só Jamais Não tira o olho de você Quer ver? Só quem já sentiu uma reação gostosa Neste culto É, eu estou vendo lágrimas aí É ele que já tocou na tua alma No teu espírito Dizendo Fica tranquilo Está doendo Você está aprendendo E eu estou aqui Sinta a minha presença aí Fica tranquilo Lá na sala de aula Quando a aula termina A gente entrega a prova Para a professora Ela dá uma olhada E fala Parabéns Jesus não Jesus quando a prova termina Ele fala É profético agora Tá bom? Pode ser que pare hoje A hora de cantar Chegou Oh glória Porque não tem prova Que vai durar Para toda a vida O menino está orando O menino está orando Deus está calado Eu me lembro Foi oito anos e quatro meses de silêncio Eita glória Vou dar só um resumo Eu não tinha nada Aí Bucite nos dois ombros Rinite aguda Um quis na narina A mão direita atrofiou Um derrame patelar No joelho direito Fui fazer um bico Para ganhar um troquinho a mais Estourou uma hérnia na virilha Cefaléia aguda E teve um dia Que eu vim trabalhar Estava vindo a pé Passei em frente Um ferro velho E apaixonei Tinha uma bicicleta lá Era Verde e marrom Verde era tinta O marrom era ferrujo Eu fiquei olhando Para aquela bicicleta Um pedal só Só tinha um pedal O outro lado Era só o buraco Do pé de vela E eu fiquei namorando Naquela bicicleta O dono do ferro velho Chegou perto de mim Gostou varão Eu disse Amei Ele disse Dez reais Eu falei Aguarda para mim Três meses Que eu vou juntar E vou comprar Essa bicicleta Ele olhou para mim E disse Você gostou mesmo? Chegou Você leva para você Eu montei naquele trem Trabalhava num bairro nobre Praia do Canto E foi Caia corrente Colocava corrente Caia oito anos E quatro meses Aluguel ficou atrasado A luz ficou cortada Monte do Cesar Era a minha parada Quarta-feira à tarde Minha parada Era em Tararé Pastor Eliel Fortes Bezerra Mãe Eliane Tinha a tarde da benção Só sabia cantar um cântico Porque ele vive Eu posso crer No amanhã Eu ia cantando E voltava cantando Prova Não tinha mais nada Pra acontecer Se tivesse uma coisa ruim Pra acontecer O endereço era lá Em casa É Calado Deus estava Mas eu Pirracento Eu falava com ele Se o senhor é pirracento Eu sou seu filho E todo filho Herda pelo menos Uma característica do pai Eu herdei sua pirraça Ele falou Define Eu disse Se o senhor pirraça E me provar Eu pirraça em te adorar Um dia a pirraça acaba E o senhor vai me aprovar Essa era a minha conversa com Deus Silêncio profundo Pra resumir E hoje pastor Ah esqueci Cego do olho esquerdo Perdi a visão Naquele incêndio Da Vila Rubim Em 94 E hoje pastor Deus quebrou o silêncio Eu enxergo com os dois olhos A mão direita funciona A bucide foi embora A rinite desapareceu A hérnia Não mais Sumiu O joelho Funciona legal 50 Funciona legal E os aluguéis Virou minha chacrazinha Em Porto Santana E a bicicleta Virou uma moto 150 Que virou uma twist Que virou um uno E que virou um corola E vai virar uma caminhonete Em nome de Jesus Segura que tem mais Poxa pastor O senhor deve ser empresário Não O senhor deve ser aposentado Também não Sua esposa Também não é Pastor O senhor deve cobrar Muito caro para pregar Não tem um pastor Eu prego dentro e fora do Brasil Não tem um pastor Até hoje Que pode falar O pastor José Domingos Disse Que só vem pregar Se dá ele tanto para oferta Não tem Eu vivo na obra Sou sustentado Pela oferta Que vem na obra Mas não sou mascate Do evangelho De Jesus Eu vi como Boca profética Para lhe fazer entender Suporte a prova Faça pedidos certeiros Porque Deus vai dar a vitória E o nome dele vai ser glorificado Dá para você dar uma glória melhor Do que esse aí? Oito anos e quatro meses Passou o Luciano Conheceu um pedacinho da prova Farinha seca Com sal Comi muitas vezes Com meu filho E com minha esposa Mas uma coisa Eu tenho certeza Eu não parei Porque eu bem sei Que Deus só prova Quem ele confia Levanta essa mãozinha Se levanta ela Eu estou sentindo Uma presença Forte Deus vai usar Sua boca agora Você é profeta Também Apoie essa mãozona Interaja comigo Fala para essa pessoa Diga Se você está sendo provado Alegre a tua alma É porque Deus Confia em você Deus acredita em você Oh glória a Deus Suporte a prova Porque o que Deus tem É maior do que o que você está esperando Eu vou esperar você adorar aí O que ele está pedindo Ele está orando Olha o pedido do menino Quatro pedidos certeiros Porque tem gente Que não sabe nem pedir Tem gente que não sabe nem Tem gente que é bobinho demais Para pedir Eu não Deus é pequeno ou é grande Para que eu vou pedir coisa pequena Deus é seu pai Ou seu padrasto Se fosse padrasto A gente ia ter medo de pedir Mas seu pai Faz uma cara de choro E tasca o pedido Porque todo pai Não quer ver filho chorando Olha o pedido do menino Se o Senhor Me abençoar muitíssimo Ele não podia falar Só se o Senhor Me abençoar Ele diz Se o Senhor Me abençoar Muitíssimo Ele está dizendo Não vem com conta gota não Aqui juntou vale Deserto Cova Fornalha Caverna E se tiver Vendaval Vindo É para mim Então não vem com conta gota não Eu preciso É de muitas bênçãos Imaginemos Eu vou cansar vocês um bocadinho E da próxima eu prego Só 15 minutos Tá bom? Imagina Deus perguntando Para ele assim Eu sou mineiro da roça Né? Cade de que? Que você quer as bênçãos? Jabes ia responder assim Porque eu tenho direito De escolha Tem coisas que eu não posso escolher Mas tem coisas que eu posso escolher Vou falar de mim José Domingos Eu não escolhi Nascer em Mucurizim Depois de Teoflotone Sentido Vale de Equitionha Só tem duas ruas Rua 1 Rua 2 Eu não escolhi Nascer na rua 2 Casa 430 Eu não escolhi Dona Tomásia Uma Umbandista Dona Tionila Uma Quibandista Para ser minhas parteiras Eu não escolhi Que elas matassem uma galinha Tirasse o sangue dela Jorrasse na minha cabeça E me desse de presente Para enxuz Eu não escolhi Eu não escolhi Seu Ângelo E Dona Maria Para ser meus pais Eu não escolhi Chamar José Domingos Barroso Da Silva Não Eu nasci Papai disse Tem cara de Zé Vamos colocar Zé Tem cara de Luciano Vamos colocar Luciano Tem cara de Cláudia Vamos colocar Cláudia Tem cara de Sara Vamos colocar Sara Não é assim que funciona É desse jeito Tem cara de Vanessa Vamos colocar Vanessa Foi ela que escolheu De jeito nenhum É mais ou menos assim Dona Sônia Sentindo as dores Dizendo assim Põe Vanessa Põe Vanessa Põe Vanessa Põe Vanessa Põe Vanessa Ele ia responder Deuteronômio Capítulo 11 Versículo 26 Não está escrito assim Amanhã Ou ontem Está escrito Hoje Eu coloco Diante de vós A bênção E a maldição Já vos está dizendo É direito de escolha Eu escolho as bênçãos Dá seu jeito E mudo a minha história Suponhamos Que Deus pergunte Por que que você escolhe As bênçãos Ele ia responder Lembra Quando o senhor Tirou teu povo Do Egito O senhor abriu o mar Fez chover maná Fez voar carne Fez a rocha da água E mel E teu povo Vem vencendo A malequita Neomita Filisteus E um rei Ficou apavorado Só de ouvir A notícia De que seu povo Estava vencendo Quem? Balaque Balaque ficou pneuzão Varrido Doido Varrido Mandou contratar Um profeta Mandou Três vezes Atrás de Balaão Números Capítulo 22 Se você ler Você vai encontrar Balaão Recusando Três vezes Aí Balaque Manda dizer assim Farei tudo O que pedi Te darei Tudo o que quiser Te enriquecerei Com grandes riquezas Contanto que venha E amaldiçoa Esse povo Para mim Balaão Montou na jumenta E veio Números Capítulo 23 Ele sobe No lugar alto Um pote Estende a mão Zona Eu fico imaginando Que ele deve ter ficado Uns 20 minutos Meia hora Com a mão estendida Em direção ao povo Ele para Encolhe a mão Imagina Balaque Perguntando Amaldiçoa Não amaldiçoa Por quê? Amaldiçoa Ele diz Não posso Mas eu já te paguei Mas eu não posso Eu já te enriqueci Mas eu não posso Por quê? Ele diz Porque eu não posso Amaldiçoar Quem Deus já Abençoou Eu não vim Hoje aqui Pregar Para dizer Que Deus Vai te abençoar Eu vim Como uma voz Profética Para dizer Que você já é Uma benção Por quê? Você já é Uma benção E se você já é Uma benção Sua família Uma benção Sua casa Uma benção Seu trabalho Uma benção Seus filhos Uma benção E onde andares Deus abençoado Será Se você já é Uma benção Contra a sua vida Não vale encantamento Contra a sua vida Ih Quer ver? Você vai entender agora Por que nós já somos Uma benção Contra a nossa vida Não vale encantamento A minha chacrazinha É no meio De sete encruzilhadas Quem sobe Duas à retaguarda Duas na dianteira Duas à esquerda E uma à direita Que é uma mata Que já fizeram De obra lá Terrível Outro dia Fizeram uma lá Uma nuvem De enfermidade Passou na minha casa Não dava diagnóstico Pegou a véia Pegou meus bacuri Eu tenho três Um casado E dois moram comigo Pegou o marombadão Ezaquiel Pegou Ezaquiel O Samuel O rapinha do tacho Só não pegou O jegue Eu fui pro joelho Não dava diagnóstico Remédio não funcionava Eu fui pro joelho E disse Senhor O que está acontecendo Na minha casa? Ele disse Fizeram uma obra Invocaram Dois Exus Por pseudônimo Tranca rua Pra fechar todas as portas Pra você não ministrar Mais a minha palavra Invocaram Invocaram o outro Com pseudônimo De caveira Pra trazer a morte Na sua casa E o desequilíbrio No seu psicológico E eu perguntei O senhor Deixou Eu disse Não Foi só o vento É por isso Que tem dia Que você Deita bem E acorda mal É o vento Vai fazer um negócio E o negócio Tem tudo Pra dar certo E dar lucro Quando chega na hora Dá errado É o vento Ele disse Vem comigo Você acredita Que Deus fala Acredita Pregadora Que Deus fala Ele disse Vem comigo Eu peguei meu celular Acendi a lanterna E fui andando Ele me levou Na matinha Da direita Lá tem um pé De árvore grande Tinha uma galinha Pendurada pelos pés Degolada Já seca Tinha um tridente E um cinco salomão Feito de pólvora Já queimada Vela branca Vela vermelha Vela preta E uma vela vermelha Branca e preta Quebrada Já queimada Uma garrafa de cachaça Um coité Com o resto de cachaça Dentro Os papéis Demôniozinho Analfabeto Que nem meu nome Soube escrever Colocou Pastor Com O E um circunflexo Em cima Pastor Zé Domingue E família Uma faca Dessas facas Tipo Rambo Cravado Nos nomes Uma fita Vermelha Preta Enrolada Enrolada Se eu Se eu Estou em você Se você Chutar Sou eu Chutando Se esparramar Sou eu Esparramando Ah Eu perguntei Eu posso fazer O que eu quiser Eu disse pode Peguei a faca Cortei a cordinha A galinha seca Caiu pra lá Limpei a faca Coloquei na cintura Eu prego na roça E gosto de uma pescaria Eu disse Vai servir pra limpar peixe Passei a mão Na nota de 50 Desamassei ela Dobrei Coloquei no bolso Nunca joguei bola Na minha vida Nunca Nunca joguei bola Me xime Minha mocidade Toda com artes marciais Nunca joguei uma bola Mas aquele dia Eu disse Satanás Vai pro gol Suponhamos que o capeta Pergunte Pra que? Eu disse Porque eu vou fazer Um gol de pênalti agora Segura que você já vai entender Eu disse Vai pro gol Porque vai cumprir agora Segundo reis Capítulo 19 Versículo 32 A seguir Tá escrito assim Assim diz o Senhor Não entra na cidade Não lança seta Nem abre trincheira Pelo caminho que veio Vai ter que voltar Fui pra casa Fui pra casa Dormi o sono do justo Acordei nove horas Fui no mercado Comprei cinquentão De pão e carne Levei pra minha casa Fui pro meu quarto Dobrei o joelho E disse Senhor Em nome de Jesus Visita o terreiro De novo Visita o babalaô Manda ele fazer Outro trabalho Mas manda fazer Mais forte agora E manda eles Colocarem cem conto Porque cinquenta É muito pouco Tudo isso Pra fazer você entender Que se você é a casa E o morador Está em você Pode bater a tabaca E canta ponto E voca Pomba gira Enxucaveira Tranca rua Zé Pilinta Mulambo Preto velho Ocubalaê Ocubalaá Sete cova Iemanjá Cosme Damião Preto velho Não vai adiantar Porque quem te ablaca Eu espero você adorar Aí crente Tudo isso Pra fazer você entender Que se Deus Está em você Você é uma benção Tudo que o diabo Fizer contrário Deus faz Virar favorável E o nome dele É glorificado Você consegue Aplaudir Dando glória Foi bem Ele pediu as bênçãos Tá É mesmo Meus pés Já pisaram Em mais de 3 mil Cidades brasileiras 28 cidades Fora do Brasil E eu me intitulo Como um pregador Analfabeto Porque tudo Que eu prego Não vem de mim mesmo Meus olhos Já viram Paralítico Sair da cadeira De rodas Cego Cego Enxergar Mudo Falar Surdo Ouvir Uma garota De 4 anos Da nossa igreja Com uma enfermidade Chamada AMI Atrofia Muscular Espinhal Cair do colo Da mãe Bater no chão E sair andando No corredor Da nossa igreja E ele mandou Eu lhe dizer Que o que ele tem Comigo é pequeno Diante do que ele Quer ter com você Ele mandou dizer Que você Se tornará Exclusividade Dele Que teus pés Pisará Em muito mais Lugares do que Os meus já pisaram Teus olhos Verão muito mais Coisas do que Os meus já viram E a tua boca Profetizará Muito mais Do que as minhas Já profetizaram E mandou dizer Que ele tem Pressa neste negócio Oh glória Eu vou esperar Só quem pode Dar glória Porque no meio Dos nascimentos Deus escolheu Alguém pra voar alto Aí ele pede Ele pede As bênçãos E diz Tem mais um Negocinho Amplifique Os meus termos Estou vendo Que o sonopraça Daqui é top E ele manja Mais disto Que eu Amplificar É Dar volume Intensidade Fazer crescer Fazer agigantar Então ele está dizendo Me dá muitas bênçãos Me faz crescer Me dê volume Me faz agigantar Olha se ele está Preocupado Com o que o povo Está dizendo Ele não está nem Me dá as bênçãos E me faz crescer Me dá as bênçãos Me faz crescer Me proteja E me traz a provisão Homem é top Aí ele fecha o pacote Pra gente orar E fizer Que do mal Não seja aflito Livramento Livramento Eu estou todo Eu estou suando Meu Deus E estou Não Eu sou assim mesmo Depois dos 49 Fica assim Eu estou todo arrepiando Eu quero só Quem está sentindo Esses arrepios gostosos É ele dizendo Protegido Abençoado Livre Prepara para conquistar Prepara para crescer Pronto Sabe quantas vezes Na minha vida Eu ouvi dizer que Você está doido Irmão Você é louco Que loucura é essa Para com isso Você mora No morro do macaco Papai Papai dizia Tem dois buracos Entrava aqui Saia aqui Eu só respondia assim Minha história Está sendo escrita Meu Deus Hã? E aí depois Dos pedidos Está escrito E Deus Lhe concedeu O que ele tinha pedido Ô pastor Por que é que Deus Fica em silêncio Tanto tempo Alguns motivos O primeiro Ele falando com Satanás Eu não vou falar nada Mas ele Ela vai continuar Segundo É Deus dizendo Eu não vou dar nada Vou deixar na prova Mas ela Ele não vai parar Terceiro É Deus dizendo Quero ver Até onde ela Ela é capaz De ir Até onde Ele é capaz De ir Para ver o milagre Acontecer E Deus Imagina o escriba Não é da sua conta Não é da sua conta Deu sequência Minha avó Maria da Silva Candobreísta Minha avó Cajubi Benzedeira Eu Pastor Segura que tem mais Morreram Comido de bicho Deitado numa cama Feita de quatro Forquilhas Com uma esteira Feita de tabua Em cima Trabalhando Morando numa casinha De estuque Trabalhando Para receber Como pagamento A colheta Chamada colheta Flow O que é colheta Flow? Ele colhe Os grãos Que caem Da colheta Nasce Ele colhe Ao pagamento Se fosse baseado Em árvore genealógica Eu também tinha Que estar Sim Mas não estou Por quê? Porque eu resolvi Acreditar num Deus Que muda a história Tudo isso Para você entender Que o fato De ninguém Da sua geração Ter tido Um apartamento De luxo Não significa Que você não vai ter Ter feito Uma faculdade Não significa Que você não vai fazer Eu já li Eu tenho 23 bíblias De estudo Em casa Eu já li 18 delas De capa a capa Estou lendo A décima nona Agora E não encontrei Nada Tudo que tem Sobre Jabes Esses dois versículos Eu já li Mais de 600 livros Evangélicos Evangélicos Inclusive Quem é quem Na Bíblia Que tem Todos os personagens Jabes está lá Mas não tem o nome Do pai Não tem o nome Dos irmãos Não tem o nome De ninguém Por quê? Porque é que Jabes Que estava orando E Deus só escreve História Na vida de quem? Fala com ele Você fala Ele ouve Responde Você fala Só quem está Com vontade De falar com ele Agora Comigo Maravilha demais Da conta Sobre Escreve aí Pois abes O Deus Que eu te apresentei Aqui hoje É o Deus Que você já conhece E por ser um ser vivo Ele tem Atributos E tem Natureza Eu vou precisar De 10 minutos Vocês me dão? É mesmo? Gente Não manda não É um Deus Que tem Atributos E naturezas Atributos Ele tem Três especiais Que só Ele tem Nenhum outro E qual é pastor? O primeiro Ele é Onipotente Pode tudo O médico diz Acabou Diz Recomeça Alguém diz Nunca vai ter Ele diz Eu dou Nunca vai chegar Diz Eu levo O segundo Ele é Onisciente Sabe tudo Esse pai nosso Eita glória Sabe tudo De passado Sabe tudo De presente Ainda conhece O futuro Três atributos Natureza Ou Como ser vivo A primeira Natureza dele Ele ama É amor Incondicional Ele nos ama E não existe Nada que compare Com o amor de Deus Não é igual nós A gente ama A pessoa pisa no calo A gente olha Na terceira Somos de perto De mim Deus não A gente falha Deus ama A gente tropeça Deus Eu te amo A segunda Ele é longânimo Paciente Ele ama a gente Nas nossas falhas E espera Pacientemente Que a gente grite Por misericórdia E se arrependa Das nossas falhas Terceira Natureza Fica de pé É como se uma mão Desenrolasse uma fita métrica E te medisse Medisse de dentro Para fora E a voz dele Me disse Diga para ele Que eu medi O interior dele E eu encontrei O coração De um adorador O vento sopra Mas é adorador A batalha esquenta Mas é adorador As coisas dão errado Mas é adorador Estou vendo Outra fita métrica Sendo desenrolada E parece que ela Não vai acabar nunca Eu perguntei Por que isso? Ele disse Os sonhos são absurdos Não tem fita métrica O suficiente Na terra Para medir os absurdos Dos teus sonhos Olha o que ele diz Diga para ele Que a minha especialidade É realizar Sonhos absurdos Mandou dizer Que são absurdos Porque não são Teus sonhos São sonhos dele Para você Oh glória a Deus Vai me chamar Para o churrasco Vai, vai Vai me chamar Para o churrasco Eu estou vendo Uma mão Te medindo agora Dos pés A cabeça E te elevando A uma dimensão E te colocando Dentro de um ambiente Cujo brilho ofusca E eu perguntei Que ambiente é esse? Ele disse Diga para ele Que eu tirei As medidas dele E ele está agora No meu ateliê espiritual E eu já preparei As vestiduras De honraria Para calar Aquela meia dúzia Que anda falando Que você é louco Só quem pode Dão glória Porque vai ter sonhos Absurdos Sendo Que isso Sendo realizado Maravilha Tá 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 De prenda Que está com a mão assim Eu estou vendo Uma mão Eu estou vendo Você em pé Dentro dela Eu fiz isso Muitas vezes Com meus filhos Quando era pequeno Eu colocava ele De pé na mão Presilhava os dedinhos Os pezinhos deles E ficava fazendo assim Durinho 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 Minha esposa Parecia que ia enlouquecer Falando Vai cair Esse menino vai cair Esse menino vai cair E os meninos Davam risada Porque sabia Que estava na mão do pai Eu perguntei Que mão é essa Ele disse a minha Eu disse Por que ela está em pé Aí dentro Ela disse Porque ela não é Minha enteada Ela é minha filha E eu percebi Que o vento Fazia assim E eu ouvi A voz do inimigo Dizendo Destrói Acaba com ela Mata Fragmentaliza As emoções dela Os sentimentos dela Destrói Traz um estado Depressivo Profundo Acaba com ela E eu ouvi A voz de Deus Dizendo Não vai cair Não vai ser destruída Porque está na minha mão Abla Mandou eu lhe dizer Com todas as letras Que está te tirando De uma fase De momentos de alegria Para te colocar Num estágio De felicidade profunda Prepara um culto De ação De graça Porque a brisa Do favor De Deus Está indo Para dentro Da tua casa Depois deste culto Pronto Deus Está bom Terceira natureza Deus é Abençoador E ele falou Você ouviu eu falar O pevete Virou uma bicicleta De um pedal só Que virou uma moto 150 cilindrada Que virou uma Twister 250 cilindrada Aí fui pregar Em Aimorés De carona Ganhei um Fiat Uno Ano 2010 Em 2010 Ganhei um Fiat Uno Ano 2010 Quatro portas Com 450 km rodados Hoje tem um Corolla O aluguel Virou a casa E eu só estou com Cinquentão Minha história Ainda está escrita Segura na mão do irmão Segura Para a gente fazer Uma oração Segura Segura Isso Diga para ele Diga Fica tranquilo Eu vou orar Por você Você vai orar Por mim Mas fica tranquilo O que Deus tem Para você Não serve para mim O que Deus tem Para mim Não vai servir Para você Ô glória a Deus Então tira da mente Esse negócio E ela vai receber O que eu Não, não, não O que é seu É seu Ninguém entra na frente Tá bom Fecha os seus olhos Fecha Ô glória 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 Eu vejo um arco Retesado E eu perguntei Que arco é esse? Ele disse É meu Feito do mais puro ouro Eu vi uma mão Te colocando no arco Eu disse Por que? Ele disse É uma flecha No meu arco Eu vi a mão Puxando a cordinha Para trás Eu perguntei Pra que é isso? Eu disse Para dar impulso Propulsão E eu falei Por que? Ele disse Porque o que eu tenho Para ele é tão grande Mas é tão grande Mas é tão grande Eu perguntei O que que o senhor tem Para ele? Ele disse Eu tenho Formação Acadêmica Mas eu tenho Um cajado E eu tenho Uma harpa Eu perguntei Como assim? Eu disse Ministério duplo Cajado Liderança Harpa Louvor Levita Eu perguntei Por que que tá no arco? Ele disse Porque eu tô puxando a corda Quando eu soltar Eu vou fazer ele chegar Mais longe Do que os pais Pensa que vai Vou esperar Você dar mais um glória Aí crente Vou esperar Você dar mais um aleluia Aí Que que é isso? Tá seguro Na mão do irmão? Aperta um pouquinho Pra ele perceber Que você tá vivo Ô glória Ô glória Ô glória Ô glória Ô glória Deixa eu ver Só quem vai orar Só quem vai orar Deixa eu ver Quem já tá orando Ora aí Que que eu oro pastor? Eu não sei Diga pra ele Abençoa a minha casa Abençoa a minha família Abençoa meus projetos Abençoa Ora aí Ora 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 Acreditando que ele vai fazer acontecer Ora acreditando que ele vai abrir a porta Vai curar a enfermidade Vai restaurar a família Vai libertar o cativo Vai prosperar a empresa Ora mais Chegou Em nome de Jesus agora Em nome de Jesus agora Onde houver uma voz orando Dá um sinal aí Deus Uma na chora Dá um sinal de poder Dá um sinal de presença Dá um sinal de glória Ó Deus Vai começar um louvor aqui Você não para a oração Ora, 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 ora Você precisa orar mais Ora até sentir um arrepio Ora até sentir presença Ora até falar em línguas Mas não pare Ora Deixa eu ver Se aqui tem gente orando Uma na chora Não importa quem você é Não importa quem você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza diz Deixa eu ver se você está orando Não importa quem você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Não importa quem você foi Ele não decide de você Ele não decide de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Não cabe um amor tão grande assim Ele não decide de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Não cabe um amor tão grande assim Foi a mão do Senhor Ele não decide de você Ele se importa com você Olha pra mim agora Pra mim devolver o microfone Avisa o irmão Fala Deus ouviu Diga pra ele Ninguém está vendo nada É porque o culto Não terminou ainda Quando o culto terminar Você vai voltar pra casa Vai dormir Deus já deu forma No milagre Aí vão ver Porque você vai voltar Tudo isso que eu preguei aqui Pode ser resumido Em duas frases Antes de Deus E depois de Deus Antes de Deus Lama rapada com a pá Antes de Deus Causador de dor Causador de angústia Depois de Deus O mais ilustre José Domingos Antes de Deus Até 97 Fumador de fibrê Cheirador de cocaína Mão armada Participei de três Consagrações espírita Uma em Nazaré Duas em milagres Causador de dor Saia de casa Deixava uma esposa Desesperada Porque sabia Que eu estava saindo Mas não sabia Se eu ia voltar vivo Mas em 97 Eu decidi invocar O nome do Senhor Aleluia E hoje Se o diabo quiser Eu sou Se ele não quiser Eu sou do mesmo jeito Abençoado por Deus E ainda que todos Têm aparência de cristão Eu não posso devolver O microfone Para o anjo Dessa igreja De outra forma Talvez você Veia ao culto hoje Era Mas não é mais Ou nunca teve Coragem De optar-se Por Jesus Mas hoje Ouviu a palavra E quer sair daqui Dizendo Eu vou ser o ilustre No meio da minha parentela Por isso Eu termino Perguntando Se tem alguém Que hoje Quer voltar Para Jesus Ou quer aceitar Jesus Como salvador Quer viver Uma vida de risco Aceita Jesus Quer viver Uma vida difícil Aceita Jesus Quer ver as bispos Entrar na sua casa Aceita Jesus Tem alguém Que hoje Quer voltar Para Jesus Ou aceitar Jesus Se tem Levanta a tua mão Direita Eu quero liberar Uma palavra Para a sua vida Vem para perto De mim Pastor Tem uma vida Que hoje Quer voltar Para Jesus Ou aceitar Jesus Ou glória A Deus Vamos terminar Assim Repita assim Deus Está Está Escrevendo No livro Da sua história O meu nome Como o nome De alguém Marcado Para ser Ilustre No meio Da minha parentela Dá para aplaudir A Jesus Aí crente Aleluia Tomou posse Da vitória Querido Tomou Então levanta tua mão Que nós vamos fazer A última oração Presta atenção Que tem cinco pessoas Que Deus Está abrindo uma porta Para você Essa varoa Aqui Que está do lado Da milha Isso Levanta a mão Aí querida Isso Essa varoa Que veio cair Dalina Também Levanta a mão Aí Deus está abrindo Uma porta Para você Cadê o Augusto Levanta a mão Aí Deus está me falando Que vai te usar Para coisas mais Profundas Ainda que você Não sabe René Quebia Se prepare Porque esse vento Que chegou na tua vida É para Deus Te direcionar Para um novo caminho Aleluia Porque Ele vai te usar Na profundidade Aramanda Subi Aqui Levanta a mão Assim diz o Senhor Nem mínimo Não me cai Alguns falam Ela é a sombra Não, não Deus não chamou você Para ser sombra Porque é algo Que Deus vai fazer Na tua vida E aonde você Colocar a planta Dos teus pés Ali Será Abençoado E assim Diz o Senhor Se prepara Porque eu vejo Você fazendo Pegando as malas Aleluia Para um convite No lugar remoto Porque se assim Diz o Senhor Ele vai te usar Poderosamente No dom da cura Se prepara Mulher Porque o que eu Te dei É algo profundo E todos Verão Me usar Na tua vida Não se preocupe Com aquele Porque está Nas minhas mãos Não se preocupe Com as afrontas Porque é eu Que estou permitindo Para te moldar Olha irmão Se tem mais duas Pessoas aqui Eu já ia terminar Deus está dando Livramento para você Deus está dando Livramento Essa varoa Que está de óculos Lá do pé Dois da pilastra Isso Levanta a mão Varoa Deus está dando Livramento para você E tua família Porque Satanás Não está nada Satisfeito Com esse negócio Aleluia Mas Deus está dando Livramento para você Nessa noite Aquele presbito Amigo do Darlimar Levanta a mão Isso varão Olha eu vi É um cajado Na tua mão Você falou Pai eu não quero Mas você vai ter Um rebanho Porque Deus Vai te entregar Senhor não Não Fica tranquilo Porque Deus Já está preparando Em breve Muito em breve E você vai ver Aleluia Deus tem algo Preparado para você Que você nem imagina Algo novo Algo do céu Próprio E você verá O que Deus Remossega Jesus está voltando Querido Levanta a mão Joab Olha a porta Se abrindo aí Para você Assim diz o Senhor Caiu para o terra Hoje Caiu para o terra Hoje Caiu para o terra Hoje Eu estou te exaltando Hoje Filho Os teus planos São pequenos Em vista dos meus Levanta a mão Aqui Levanta a mão Levanta a mão Assim diz o Senhor Eu vi um raio Um raio de fogo Envolvendo a tua casa Porque Deus Chamou a tua casa Para profetizar Deus te chamou A tua casa Para profeta Assim diz o Senhor Vou levantar A tua família Algo que não tem Na terra Eu vou levantar Levanta a mão Levanta a mão Querido Que é a última oração Olha irmãos Eu vejo essa igreja Anamás Estou renovando Essa igreja Pedras de fogo Águas do trono Hidratando esse lugar Porque eu tenho um compromisso Com aqueles Que tem um compromisso Comigo Estou eu Renovando as forças Desse lugar Menamasté Eu O Senhor Estou estendendo as mãos Sobre as famílias Sobre os filhos Sobre a casa Sobre o lar Estou Colocando A minha Alegria Nesse lugar Meu Deus Que coisa linda Tem mais ainda Esse lugar pegará fogo Vou ferver Esse lugar Com a minha glória Meu Deus Levanta a tua mão Querido Oh meu Deus Que coisa forte Pai Queremos te agradecer Por esse culto Ferve Esse lugar Da tua glória Pai Inunda Com a tua presença E que cada um Que possa sentir O peso Da onda Da tua glória Senhor Visita no sonho Visita na madrugada Visita durante o dia Visita a noite Pai Você não esqueça Dela Nunca mais Você vai ver Que Deus te ama A todo momento E Ele está te observando Para te aprovar Aleluia Recebe aí agora A bênção de Deus Que você vem buscar Nessa noite Recebe Recebe pela fé Deus quer ver A tua fé É fé Deus quer ver A tua fé Se você glorificar O negócio Vai ser diferente Aleluia Pai Leva o teu povo Em paz Na tua